Chegou a hora de colher os frutos e partilhar o amor, que neste Natal possamos estar mais perto de você, com alegria e carinho nos mínimos detalhes. A família Vila Galé deseja a todos um Feliz Natal. Então é Natal o que a gente fez, o ano termina e começa outra vez. Então é Natal a festa cristã. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Aleluia! 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 Aplausos